As combinações civis, penais e administrativas não podem cumular-se, vez que o servidor público não poderá ser penalizado mais de uma vez por uma mesma conduta irregular. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 177. As combinações civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, assim como as respectivas instâncias.